Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos aprender mais frases em inglês para usar em hotéis. Do all the rooms have air conditioning? Todos os quartos têm ar-condicionado? What time can we check-in? A que horas nós podemos fazer o check-in? What time do we have to check-out? A que horas nós precisamos sair do quarto? What time do you serve breakfast? A que horas você serve o café da manhã? How would you like to pay? Como você gostaria de pagar? Is it possible to pay in cash? É possível pagar em dinheiro? Your room is on the second floor. O seu quarto fica no segundo andar. Take the elevator to the fifth floor. Pegue o elevador até o quinto andar. Turn right when you get out of the elevator. Dobre à direita quando você sair do elevador. Enjoy your stay. Tenha uma boa estada. I hope you have a pleasant stay with us. Eu espero que vocês tenham uma ótima estadia conosco. Is there anything else I can do for you? Tem alguma coisa a mais que eu posso fazer para você? Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço and see you next class! Um grande abraço e se inscreva no canal Melhore Seu Inglês. Um grande abraço e se inscreva no canal Melhore Seu Inglês.